Ao mesmo tempo, porém, devemos compreender que, ao menos no que concerne às condições interiores, o homem não está inteiramente entregue à lei do acidente. Numerosas luzes foram preparadas em sua intenção, graças às quais ele pode encontrar seu caminho, se o deseja verdadeiramente e tem sorte. Suas possibilidades são tão diminutas que o fator sorte não pode ser excluído. Tentemos agora responder a pergunta, de onde nasce no homem o desejo de adquirir um novo conhecimento e de mudar? O homem vive sob duas espécies de influências. Isso deve ser bem compreendido, e a diferença entre as duas espécies de influências deve ser muito clara. A primeira consiste em interesses e atrações criados pela própria vida. Interesses de saúde, segurança, conforto, fortuna, prazeres, distrações, vaidade, orgulho, reputação e etc. A segunda consiste em interesses de outra ordem, despertado por ideias que não são criadas pela vida, mas que têm origem nas escolas. Essas influências não atingem um homem diretamente. São jogadas no tubilhão geral da vida e passam através de muitos espíritos diferentes e atingem o homem pela filosofia, pela ciência, pela religião e pela arte, sempre mescladas às influências da primeira espécie e acabam por perder qualquer semelhança com o que eram no começo. O mais das vezes, o homem não discerne a diferença de origem das influências da segunda espécie e explica-as para si mesmo como tendo a mesma origem que as da primeira espécie. Embora o homem ignora a existência de duas espécies de influências, ambas se exercem sobre ele, e de uma maneira ou de outra ele reage a elas. Ele pode estar mais ou menos identificado com uma ou várias influências da primeira espécie e não sentir as influências da segunda. Ou então, pode ser atraído e tocado por esta ou aquela influência da segunda espécie. Em cada caso, o resultado será diferente. Chamaremos a primeira espécie de influência, influência A, e a segunda, influência B. Se um homem está completamente em poder das influências A, ou de uma influência A em particular, e totalmente indiferente às influências B, nada mudará para ele e suas possibilidades de desenvolvimento diminuirão de ano para ano. Numa certa idade, às vezes até muito cedo, ele pode desaparecer para sempre. Elas podem desaparecer para sempre. O que equivale a dizer que o homem morre, embora permaneça fisicamente vivo, como uma semente sem condições de geminar e de produzir uma planta. Mas se ao contrário, o homem não estiver completamente em poder das influências A, e certas influências B o atraírem, o comoverem, fizerem no pensar, o resultado das impressões que elas produzirem, aglomerar-se-ão nele, atraindo outras influências da mesma espécie, e crescerão ocupando um lugar cada vez mais importante em seu espírito e em sua vida. Quando os resultados das influências B tiverem adquirido bastante força, vão fundir-se para formar no homem o que se chama centro magnético. É preciso compreender de imediato que a palavra centro não tem aqui o mesmo sentido que nas expressões centro intelectual ou centro motor. Esses últimos pertencem à essência. O centro magnético pertence à personalidade. É simplesmente um grupo de interesses que, ao se tornarem bastante fortes, servem até certo ponto como fator de orientação e de controle. O centro magnético canaliza nossos interesses em determinada direção e nos ajuda a nela se manterem. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer grande coisa por si mesmo. Uma escola é necessária. O centro magnético não pode substituir uma escola, mas pode ajudar a tomar consciência da necessidade de uma escola. Mas pode ajudar a pôr-se em busca de uma escola, ou se o homem, por acaso, encontrar uma, pode ajudá-lo a reconhecê-la e a tentar não perdê-la, pois nada é mais fácil de perder que uma escola. A posse de um centro magnético é a primeira exigência, aliás, não formulada de uma escola. Se um homem for privado de centro magnético, ou se tiver um centro magnético insignificante, ou ainda se tiver vários centros magnéticos contraditórios, isto é, se tiver simultaneamente interessado em coisas incompatíveis, no momento em que encontrar uma escola, não se interessará por ela, ou irá criticá-la antes mesmo de saber algo, ou então, seu interesse desaparecerá rapidamente diante das primeiras dificuldades do trabalho de escola. E esta é a principal salvaguarda de uma escola. Sem isso, a escola estaria atravancada de pessoas não qualificadas, que fariam desviar imediatamente o ensinamento.